Na reunião da Comissão Mista, que vai elaborar o projeto de modernização do plano de cargos e salários dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ficou definido que será solicitado a entidades representativas da categoria o envio de minutas dos planos. O objetivo é que seja construída uma proposta de forma conjunta. Há consenso entre os deputados de que é preciso encontrar uma solução justa que o governo do Estado possa cumprir.